É para o Fado Nacional Dois tipos encontram dois Juntam-se os quatro e depois Lá começa a cavaqueira Agrava-se a chifrineira Vai aumentando o zum zum Vem bombar, betapum Depois agora haverás Vinte e quatro, vinte e seis Vinte e nove e trinta e um Ai, olari, lolela Como este não há nenhum Tudo grato em Portugal O Fado trinta e um Ai, olari, lolela Como este não há nenhum Tudo grato em Portugal O Fado trinta e um Um homem que quer sarilhos Por um motivo qualquer Discute com a mulher E dá porrada nos filhos A sogra nos mesmos trilhos Para não ficarem junto Leva depois um fartum Desata tudo ao biscoito Vinte e quatro, vinte e seis Vinte e quatro, vinte e oito Vinte e nove e trinta e um Ai, olari, lolela Como este não há nenhum Tudo grato em Portugal O Fado trinta e um Ai, olari, lolela Como este não há nenhum Tudo grato em Portugal O Fado trinta e um Já de manhã bem tachados Bebem vinho da botija Mamam dois copos da rija De quatro em dois separados E assim bem engraxados E assim bem engraxados Para não ficarem junto Viram dois copos de rumo Vem carcavelos e porto E depois está tudo torto E arrebenta o trinta e um Ai, olari, lolela Como este não há nenhum Tudo grato em Portugal O Fado trinta e um Ai, olari, lolela Como este não há nenhum Tudo grato em Portugal O Fado trinta e um